Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Simone Santana, consultora Natura Digital e eu venho trazer para vocês hoje em primeira mão as novidades da linha Aquarela. Nós temos batons novos, temos base, tá? Tudo lançamento. Já tá no site, inclusive, disponíveis. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Quem é daqui me chama de autêntica. Quem vem de fora me acha exótica. Pulso nos corpos, nas paisagens, nas artes, na vida. Só não gosto que me prendam em estereótipos. Minha praia é a liberdade. Me manifesto em qualquer forma e em toda cor. Nas mais inovadoras formas. Nas mais abusadas cores. Nas mais surpreendentes texturas. Me mostro inteira na ousadia das bocas. Me exibo na intensidade dos olhares. Me manifesto nas mais diversas belezas. Me reinvento na liberdade da criação coletiva. Bem-vindos a um mergulho por minhas expressões mais coloridas. Eu sou brasileira. Mestiça. Policromática. Exuberante. Louca para transbordar minha essência criativa. Sou mais. Mais é mais. É o que me define. Aquarela. Todas as cores da sua beleza.